E aí galera, aqui é o Alexandre falando No vídeo do K1 Info hoje Vamos aprender a burlar esse bloqueio aí Que o país fez aí de 48 horas No WhatsApp, então Vou ensinar aqui vocês como usar o WhatsApp Mesmo ele estando bloqueado no nosso país Então a gente vamos se passar A estar em outro país E aí a gente meio que borla Esse bloqueio aí Então galera, o aplicativo que vocês vão precisar É esse daqui ó Esse VPN Zero Você pode usar um outro aí Eu tô usando esse daqui como já tinha instalado Eu tive meio que essa ideia aqui Usei ele e funcionou galera O que vocês vão fazer? Aqui eu vou desativar ele Desativar ele aqui Aqui eu desativei ele Vocês vão lá na Play Store Baixam um aplicativo lá de VPN De rede privada Eu usei esse daqui Você pode usar qualquer um ou outra como eu já disse E aqui ó Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro Que no WhatsApp não tá funcionando Aqui ó Deixa eu ver Vou mandar aqui uma mensagem aqui Aqui uma mensagem aqui ó Olha o que acontece Tá vendo aqui galera? Fica esse reloginho aqui ó Eu tô com o meu Wi-Fi ligado E a mensagem aqui ó E a mensagem não envia Parou Então o que acontece? O meu WhatsApp já tinha parado aqui Às 11h30 Só que aí eu usei o aplicativo Aí funcionou E enviou Agora eu vou ligar o aplicativo de novo E essa mensagem vai ser enviada Então galera Então galera Você clica aqui nesse mapinho aqui E você vê qual Qual o país tá com a conexão melhor Tô usando aqui esse aqui do Canadá Está com a conexão verde E aí eu vou se passar Está lá no Canadá E no Canadá O WhatsApp não está bloqueado né Então depois de conectado Eu volto lá no WhatsApp E aquela mensagem que eu escrevi Não está mais lá pendente Ela foi enviada Só que Como eu mandei pra minha esposa O WhatsApp dela tá bloqueado Ela só botou o primeiro tiquezinho Que foi enviado Mas ela não recebeu Porque o dela não está usando esse VPN aí De se passar Em outro país Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Expliquei como Que você pode burlar Esse bloqueio do WhatsApp Se você gostou Dá aquele joinha Compartilha pra todo mundo aí Pra geral aí Que eles querem bloquear nós Mas nós damos sempre um jeito Brasileiro Erra ou erra ou é mesmo E se você gostou do vídeo E quer sempre ficar ligado O que acontece aqui no canal Se inscreve aí Dá aquele like E compartilha Pra geral Porque vídeos como esse Eu vou estar sempre trazendo Para vocês Então valeu galera E fui Do vídeo Obrigado.